Os deputados estaduais estão vivendo uma grande articulação, uma grande movimentação. Não essa bancada que aí está na Assembleia Legislativa, mas a próxima bancada, mas os próximos deputados que irão integrar a legislatura a partir de 2011. Uma movimentação, uma articulação que tem como pauta principal, aliás, principal não, pauta única. A pauta única se chama a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa. No início desse processo, logo após o pleito de 2010, muitos foram os candidatos que surgiram. Mas nesse momento só há três candidatos a presidente da Assembleia Legislativa. O deputado estadual Antônio Jacome, do PMN. O deputado estadual Ricardo Mota, também do PMN. E, correndo por fora, de forma bem discreta, mas tentando trabalhar e muito, o deputado estadual Walter Alves, do PMDB. Todos eles da base da governadora Rosalba Ciarlini. Antônio Jacome e Ricardo Mota, do grupo, também do deputado estadual Robinson Faria, vice-governador eleito. Nesse momento, a corrida se encontra com a liderança do deputado estadual Ricardo Mota. Ricardo Mota, como liderado de Robinson Faria e como um parlamentar que foi ungido pelo deputado Robinson Faria para essa disputa, Ricardo Mota está na liderança. Mas, não se pode subestimar o poder, a articulação do PMDB de Walter Alves. Walter Alves, filho do senador Garibaldi Filho, senador reeleito Garibaldi Filho. Walter Alves, com a concordância do líder do PMDB na Câmara, o deputado federal Henrique Eduardo Alves. E esse Walter Alves que integra uma bancada de seis deputados do PMDB. Portanto, o deputado Walter Alves não pode ser subestimado. Ah, o deputado Antônio Jacome. Esse achou que seria presidente da Assembleia Legislativa pelo fato de chegar na próxima legislatura como o deputado mais votado. A votação no pleito não interfere diretamente na votação para presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Antônio Jacome começou a articular, mas sem uma conversa mais próxima e com maior interação com o deputado estadual Robinson Faria. Não tenho dúvidas que essa sucessão da Assembleia Legislativa passará pelo deputado estadual Robinson Faria. Tenho dúvida, sim, se nesse momento prevalecerá até o final do processo a liderança de Ricardo Mota ou prevalecerá o deputado estadual Walter Alves, que articula com a concordância do senador Garibaldi Filho. Tenho dúvidas se irá prevalecer no final desse processo o nome de Ricardo Mota ungido por Robinson Faria ou, no final das contas, chegará o nome de Walter Alves, ungido pela governadora eleita, Rosalba Ciarlini.